Ele é o Abel Ferreira, já com todas as picadoras, o bui da sereia Meu elenco é de primeira, todo mundo só escuto choradeira Não importa o que a imprensa disse, somos em Deca, não fica triste Palmeiras vive em um grande momento, rivais em São Paulo, nem tamo tempo Nós temos surra de talento, milhão de São Paulo, de Campara, nem tamo vento Em Deca é o... O Jorge enfalou as neiras, no tempo português, um milhão de sua carreira O Luvar foi uma nojeira, e no tempo com isso alcançaram o Palmeiras É, tá difícil ser rival do Palmeiras, não tá não? Não importa quem foi o meu vice, já virou bugina, o choro é livre Eu vou paulada, o ano inteiro, vai falar em partes, longe de mim caseiro Vida te apoia o todo momento, não foi igual aquela que se atrapalha o convento Eu peguei o... Campeão é o Palmeiras, todos somos um, é o lema de Abel Ferreira Acabou a brincadeira, prateleira, doenteira, com bola só poeira Ele é o Abel Ferreira, já ganhou das tricas, doido e das sereias Meu elenco é de primeira, com bola de todo mundo e só escuro choradeira Calma, ano que vem tem mais Seca em Deca Seca em Deca Pois é, seca em Domene the Melo